Música Ou me queres, ou me deixas Não dá mais pra conviver Pra estar assim como contigo Eu prefiro te esquecer Que eu te quero, tu bem sabes Mas jamais posso aceitar Esse jogo de caprichos Justo o teu modo de pensar Me diga de verdade O que sentes comigo Se sou teu amante Ou apenas um amigo Quero me convencer Se fico ou já nem sei Alguma coisa boa do amor que eu te dei Me dizia se mentirias Quando me abraçavas Se ao me dar da cor Quando eu dois me enganavas Se seus sonhos são feios Já não me interessas Um com o teu Deus Levalei-os Muitas vezes me arrependendo E outras me deixo levar Pelos vagos sentimentos Do teu modo de pensar Já não sei Já não sei Mas o que faço Nem meu coração me diz Não me queres Não me deixas Talvez eu não posso ser feliz Quisera eu saber O que se passa comigo Pois tento esquecer De uma vez não consigo Não sei se é desejo Paixão ou loucura Um mal tão grande Que não me tem mais futuro Porém Te asseguro Que é chegada a hora E que ficas comigo Então vai embora Eu te ouro Acabou Suponho que meus anseios Já não me interessa Os teus desaneios Os teus desaneios Os teus desaneios